Boa noite, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver outra questão do exame de suficiência, mas eu vou estar mostrando para vocês o porquê que eu peço de estar se inscrevendo toda vez aqui no canal do YouTube. Por quê? Vejam aqui o exemplo, né? Esse aqui é o exemplo de uma sala de aula num dia de prova. Pensa você lá no exame de suficiência 2014, 2015, enfim, os próximos que vão vir por aí, né? Você fazendo a prova ali, vai ter aquele rapazinho que sabe tudo, é justamente aquele que se inscreveu no canal. Tem o que sabe mais ou menos, aquele que viu os vídeos do YouTube aqui no nosso canal, só que acabou que não se inscreveu, não levou muito interesse. E tem o que não sabe nada, né? Esse aqui nem conhece Contabilidade TV, esse está perdidão aí. E se você quer ser o sabe tudo no dia da prova, gabaritar aí, fazer bonito, você tem que estar se inscrevendo no nosso canal. E como que você se inscreve no nosso canal? É bem fácil, é gratuito, você só dá um clique aqui neste link, né? Inscreva-se no nosso canal no YouTube com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente gratuito, para estar estudando para o exame de suficiência, concurso público, enfim, está fazendo bonito aí, onde cai a contabilidade, a auditoria, você vai estar fazendo bonito. E compartilha os vídeos aí nas redes sociais, dê joinha, dê seus comentários com críticas e sugestões, e vamos juntos melhorar aí a classe contábil com o nosso conhecimento cada vez mais aprofundado. Bom, a questão de hoje que a gente vai resolver, que é o que interessa, né? A questão 06, que fala aí sobre DRE e operações com mercadorias, que é na prova de bacharel em ciências contábeis, no segundo exame de suficiência de 2014. Então, vamos estar resolvendo ela aí juntos. Questão 06, uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados de transações realizadas. Então, aqui tem várias informações, né? Tais como estoque inicial de mercadorias, compras de mercadorias, vendas de mercadorias, muitas informações, né? Vários ICMS, e do lado esquerdo as contas e do lado direito os seus respectivos valores. E com base nos dados acima, e sabendo-se que o ICMS sobre as compras é recuperável, informação muito importante, ó, ICMS sobre as compras é recuperável, a apuração do resultado apresenta. Então, ele quer saber se você vai ter um lucro bruto de R$3.725, um lucro bruto de R$6.125, um lucro líquido de R$2.125, ou um lucro líquido de R$8.845. Como que você resolve esse tipo de questão? Para estar resolvendo esse tipo de questão, primeiro você tem que estar fazendo o CMV, e depois estar elaborando uma DRE, né? Uma DRE sintética aí, né? Onde você possa ver, né? Coloca o lucro bruto e o lucro líquido. Daí, então, você vai ver qual que é a resposta que bate aqui com as propostas pelo anunciado. Eu peço que vocês façam primeiro em casa, né? Tente fazer em casa. A dica é essa. Começa pelo CMV, né? Que é o estoque inicial de mercadorias, mais compras, menos estoque final. Lembrando também dos tributos, né? E depois disso, você elabora uma DRE, que vai começar ali pelas receitas, aí você vai descontando ali, né? Até chegar no lucro bruto, e depois você vai descontando até chegar no lucro líquido. A dica é essa. Se você, depois de tudo isso, não conseguir fazer, eu vou estar mostrando pra vocês, num passo a passo, como que soluciona esse tipo de questão. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, pra facilitar a resolução do exercício, coloquei do lado esquerdo o anunciado, e do lado direito a resolução. Primeiro, nessa questão, temos que descobrir o custo das mercadorias vendidas, como eu já disse lá atrás, né? Como que a gente vai estar encontrando o nosso CMV? Bom, o CMV vai ser o estoque inicial, mais as compras, menos os tributos recuperáveis, e menos o estoque final. Então, o CMV vai ser o quê? O estoque inicial vai ser no valor de R$6.250,00, mais compras, no valor de R$16.000,00, menos tributos recuperáveis, no valor de R$2.400,00, que nada mais era do que ICMS recuperável, né? Destacada na nota fiscal de compra, e menos o estoque final, que o próprio anunciado fala, que o estoque final de mercadorias era de R$10.250,00. Você fazendo essa continha básica, né? R$6.250,00, mais R$16.000,00, menos R$2.400,00, menos R$10.250,00, você vai chegar no custo das mercadorias vendidas, o nosso CMV, no valor de R$9.600,00. Sabendo o CMV, aí fica fácil você estar resolvendo a questão. Primeiro, você vai ter que fazer uma DRE agora. A nossa DRE, ela começa ali em cima, com receita bruta. A receita bruta, o enunciado fala pra gente, que é de R$18.500,00, que nada mais era do que as vendas de mercadorias, né? Valor total da nota fiscal, no valor de R$18.500,00. Daí você tira o imposto sobre vendas, né? No valor de R$2.775,00, que é o ICMS sobre vendas, destacado na nota fiscal de venda. Então, a receita bruta, menos os impostos sobre vendas, você vai chegar na sua receita líquida, no valor de R$15.725,00. Aí você tira o seu CMV, que a gente encontrou aqui em cima, né? No valor de R$9.600,00, você tira o custo da mercadoria vendida, você vai chegar no lucro bruto, de R$6.125,00, que é justamente o gabarito da questão, a letra B, de bola. E você vê aqui que você já elimina, né? O lucro bruto, você já elimina a letra A, aqui naquele fala que é R$3.725,00, você já elimina a alternativa A. E se você quiser continuar fazendo as questões para eliminar a letra C e a letra D, vamos continuar aqui então. Do lucro bruto, você tira as despesas com salário, no valor de R$4.000,00, e tira as despesas com encargo trabalhista, no valor de R$480,00. Você vai chegar no lucro líquido do exercício, no valor de R$1.645,00. Só que esse R$1.645,00 não tem nenhuma alternativa, né? Nem na letra C, nem na letra D de dado. Então o lucro líquido não bate aqui também, na letra C e na letra D. A única que bate, é o que eu grifei em amarelo, é o lucro bruto, né? Então é muito fácil, é só pegar a receita bruta, tirar os impostos sobre vendas, você vai chegar na receita líquida, menos o seu custo de mercadoria vendida, vai chegar no lucro bruto, no valor de R$6.125,00. Portanto, a gabarita letra B de bola, questão fácil, bastava apenas estar conhecendo a fórmula do CMV, e depois fazer uma DRE bem curtinha aí, para estar chegando na questão, na resolução, né? E vale lembrar aqui, eu marquei de vermelho, essa conta ICMS a recolher, é uma conta patrimonial, né? Que eles colocaram misturado, no meio das contas de resultado, para te confundir. A conta ICMS a recolher, ela é uma conta que fica lá no balanço patrimonial, lá no passivo, então não tem nada a ver você misturar ela com contas de resultado. Contas de resultado, para quem não sabe, são contas aí de receita, despesa e os custos, né? E então eles colocaram essa informação a mais para confundir o candidato. Provavelmente, se você diminui aqui, você vai chegar em uma outra alternativa aí, ou fique sem resposta nenhuma. Então, essa informação aqui, é uma informação a mais que a gente não precisa estar usando nesse exercício. Como sempre, eles querem confundir a nossa cabeça. Então, a gente tem que estar estudando bastante para não estar fazendo feio aí na prova. Bom, galera, agora eu vou estar falando para vocês um pouquinho das apostilas em PDF que o Contabilidade TV preparou para você se tornar um rapaz aí que sabe tudo, ou pelo menos sabe mais ou menos, para passar na prova, né? Como a gente viu naquela foto do início do vídeo. O curso de contabilidade, ele é dividido em 10 módulos com 890 páginas. Tem o curso de contabilidade de custos, que é 5 módulos com 294 páginas, e o curso de auditoria, que é 9 módulos com 536 páginas. O valor é bem baratinho, o valor simbólico é R$20,00 cada curso, né? Então, é um valor baratinho, acessível para qualquer um, e você ajuda o canal, e se ajuda, né? Porque você vai estar estudando e vai estar agregando conhecimento. O pacote 1, que é somente a apostila de contabilidade, sai por R$20,00. O pacote 2, que é somente auditoria, também sai por R$20,00. O pacote 3, que é somente curso, também sai por R$20,00. E se você quiser tudo, né? Para poder ficar bom mesmo, você compra o pacote 4, né? Que sai por R$50,00 e você recebe tudo. As apostilas são preparadas com muito carinho, ela tem uma teoria bem detalhada, muitas questões de concurso público, resolvidas passo a passo, como você vê aqui no canal, e questões do exame de suficiência também, passo a passo, para você estar podendo treinar. Fora que os próximos vídeos do Contabilidade TV, aqui no YouTube, vai ser feito baseado em cima, nessas apostilas. Então, se você tiver elas, fica muito mais fácil você estar acompanhando e estar agregando conhecimento aí, estar evoluindo na carreira. Como que você vai comprar? Você vai estar mandando um e-mail para o Contabilidade TV, arroba hotmail.com, e solicitar o seu pacote. Em seguida, você vai receber as instruções para poder fazer o depósito no banco. E ao depositar, você estará recebendo as apostilas por e-mail. É muito fácil, e é muito rápido. Não tem intermediário de correr, não tem nada disso. E é isso, vale muito a pena estar comprando, as pessoas que compraram estão gostando, muitos já foram aprovados, então vale a pena aí, você estar dando uma conferida no nosso material. E por último, eu vou pedir para vocês se inscreverem em nosso canal para poder estar acompanhando as novidades. Curtam também a página do Facebook, compartilhem os vídeos nas redes sociais, vamos juntos aprender aí e melhorar a classe contábil. A gente tem que se unir, temos que fortalecer a classe contábil para sermos aí a classe mais digna do país, porque a nossa profissão, ela é muito importante, a gente sabe disso. E os técnicos também fazem muito, assim, fazem peso na nossa, na nossa, no nosso grupo aí, né? Os técnicos também são muito importantes, porque juntos a gente consegue, né? Melhorar aí o serviço contábil, que é essencial em todas as empresas, né? E por aí vai, né? Todo mundo sabe disso. Valeu, galera! Aquele abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo, né? Continue acompanhando, porque a correção está sendo feita aí e não vai parar. Valeu, galera! Fui! Ah, e não se deixe enganar, hein? Tem muita gente que por aí está cobrando valores absurdos aí para poder passar o conhecimento. Não caia nessa, galera! Acompanhe a Contabilidade TV, que é muito melhor e ainda é gratuito. Fui!